Ai, eu queria um fardo pra dançar comigo Cadê? Olha ela representando o Joanda Tá tão magrinho o Joanda assim Tá, devida a dancinha direita Eu tô com uma bachurinha mais vermelha que a outra, peraí Não, tá acordado assim, né? Tá acordado desse jeito Tá parecendo aquela noiva cadáver Que isso? Morreu, esqueci de errar Então não é o cagadinho Cara, a dancinha ainda vai ser devagarinho Vai ser só um pouquinhozinho Calma, porque eu dancei e eu já fiquei sem Ui, ficou tudo branco Ficou tudo branco, que nem eu Ui, Joanda, deu ruim A luz e o filho todo Não, não olha O que que deu? Ai, que susto Apareceu Nunca acredite no seu Ninguém viu nada É verdade Quer dizer, às vezes não Quem viu lá no espelho Essa história vocês... Não, quem viu no espelho Quem percebeu Vocês vão ver esse vídeo ainda Porque, olha Deu o que falar Com esse café inventando moda Não Ai, tô zinha Calma, que esse vídeo vai sair Calma, esse vídeo vai sair Galera, vamos voltar pro vídeo aqui? Vamos Deixa eu fazer a intro Fala, galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo Nesse canal totalmente Maravilhamente Ai, meu Deus Esprenda Cara, eu fico Eu tenho vertigens A cada Cinco, seis De áudio Que isso? Se não, está ali, né? O Jonathan chegou ontem Vem cá, deixa eu dar oi pro meu amigo O quê? Eu falei, tu não vende palhaçada? Porra, deixa eu aproveitar dois anos Eu nem vi o resultado ainda Já tá querendo me esticar Me barrigar Já pensou Já pensou Ele perde os bonitos dele Uau Faca de Tramontina É Galera, se você não for inscrito Nesse canal Aproveita, se inscreve E ativa o sininho Pra receber as notificações Me segue nas redes sociais Sua notificação de tudo Muito antes que aqui no YouTube E a gente tem uma nova plataforma Que estamos usando Quer dizer Eu não postei mais nada essa semana Mas eu vou postar hoje De novo Mas tá bombando Então bombando Tá dando super Hiper Hiper, mega Bom E eu espero vocês lá Gente, é que eu tô Eu tô meio bugada Eu tava achando que eu tava boa Daí eu comecei a gravar Começa a me dar ruim Começa, tipo, sério Me falta o ar E parece que eu vou desmaiar Que isso? Ah, também fico Quantos dias numa cama, né? Por isso, né? Até voltar ao normal agora Seguinte O vídeo de hoje Era pra ser o quê? O quê? A minha rotina Que vocês têm pedido pra mim aí Jana, já que você não tá podendo apontar Faz, né? Mostra um vídeo aí Nos teus vídeos da rotina Você quer arrumar isso daqui, ó Bagunça Minhas unhas? Diferenciada Amarela e preta É Eu sou uma tigreza diferenciada Voltando ao assunto Aleatória E aí Deixa eu sair daqui E aí o que acontece? Assenta essa luz aí, Café Meu Deus do céu É, tu que tava dormindo O bagunça E aí o que acontece? Garela Garela Aqui a rotina Ela é muito louca Ela nunca tem um negócio Meu Deus, eu tô deslizando as minhas próprias unhas Eu cortei minhas unhas Aqui no quarto Não tem se meio relaxadinho Ai, meu Deus Aí, o que acontece? Eu ia acordar, ia gravar Eu levantando Mostrando o Jonathan tá dormindo A galera dormindo E como é que é de manhã cedo Mas essa noite a gente não dormiu Eu e o Jonathan Ele acordava Eu tava dormindo Eu acordava e ele tava dormindo Aí tava assim, tipo, sabe? Revezando Uma hora um dorme e o outro Era mais ou menos assim A gente tá duas noites assim E daí, tipo, como é que eu acordo Eu vou querer gravar? Podre Podre, cansado, horrível Mas eu percebi que vocês acordavam toda hora Eu, nós acordamos Nossa, nós tava muito mal Duas noites que nós tá passando por isso Não sei o que tá acontecendo E aí, não gravei a rotina Aí, depois que o Jonathan levanta Que a gente levanta É aquela zoeira, né? Não dá tempo que fazer nada Não Só que assim, ó Pensei num vídeo pra vocês verem Legal Que vídeo? Vamos descer lá embaixo Pra entrar no ovo Por quê? Por quê? Eu vou mostrar Como assim, ontem eu não vi Porque o vagabundo não foi pra aula Eu nem bato mais na porta Olha, ó Tá Por que não foi pra aula? Ah, eu tinha no meio desse Ah, minha Tô com brilhice Ele nem vai me dar o trabalho Deve ir comandar Não é? Eu não posso me incomodar Tá tentando ficar sem você Mas eu pensei em uma coisa Pra me julgar dele Ontem A avó dele quis levar ele embora, né? Sim Levou Levou Meia hora depois devolveu Você não aguentou? É E aí eu fico pensando Trollar ele Me ajuda? Trollagem comigo? Pensei em falar pra ele Que nós estamos indo embora Pro Paraná Nossa Já que essa noite Eu já decidimos isso E que a gente vai começar A organizar as coisas A partir de hoje E que amanhã à noite Nós estamos pegando estrada De mudança E que ele não tem opção Ele tem que ir Ah, mas isso é só uma trollagem, né? É só uma trollagem Ah, tá Só que ele vai surtar Vocês estão indo direto pra lá, né? Então Ele vai surtar Faz sentido Então, por isso que faz sentido Porque toda semana nós estamos lá E ele já perguntou pra mim Se não vai embora para a Né Nossa, você tá muito branca, cara Eu virei a noiva com a d'água Tá bom, vamos Credo, Jana Sai fora Sai, Jana Oi, Jana Credo, cara Que susto Vamos Eu vou te assustar Eu pensei ontem Foi isso que eu não dormi Ontem eu tava dormindo Ele tava tentando te assustar E eu acho que eu vou te assustar Ah, que vai o quê? Não consegue Não consegue Então me ajuda Claro Tem que fazer ele entender que é sério Você começa a poder botar o celular Pra ele não ver que não tá gravando Não, a gente tá pra gravar Dizendo que já tá gravando pra viagem É? Claro Entendeu? Você pensa, Camila Eu penso Eu tenho um cerebelo Você é o bichão mesmo, hein, Dô Novas E eu tomei o resto Não, olha pra Deus Pô, café Já foi a resta que você lavava a louça, né? Ah, já foi? Então, bem que tu falou Já foi A saudade da Dani A Dani também não fazia nada O último dia Ai, meus pôs Tão frio A saudade da Dani É, a saudade da Dani Não, a saudade da Dani não Mede todas as minhas comidas Aí ela viu Eu acho que ele vai pirar Eu acho que ele vai sair da bolha Eu acho que ele vai soltar, tá? E se ele começar a chorar, o que eu faço? Daí continua a trollógica Vai chorar mais Porque ele fica doido, né? Aham Ele tá doido Ele tá doido Ô, desce aqui que eu vou Eu quero te contar uma coisa Do vídeo que eu tô gravando Nossa Tá mais se envolvendo, amor Eu ainda não conversei com você Eu resolvi conversar tudo assim Na fase do Na base do vídeo Tá mal Tá mal? Vlog Tá mal? Por isso que eu não fui pra aula, então Nossa, que mentira Olha lá a cara dele Eu tô fazendo um vlog Da viagem Da nossa viagem de mudança Entendido? Já me dá? E aí, tipo Eu voltei agora pro café O café passa bem também Tá meio surpresa Verdade Aí o café acha legal Porque ele vai poder passar 15 dias aqui 15 dias no Paraná, né, café? Verdade Vai ser da hora, né? Vai ser bom Não, porque nós tamo indo embora pro Paraná Eu e o Zanon Decidimos essa noitice A gente não conseguiu dormir Ficamos conversando, conversando E daí a gente decidiu Essa noite Que a gente vai de mudança Você vai de mudança Ah, você e ele, né? Não, você vai de onde? Ah, não sei Não, você não vai ficar Talvez que não quer você Ué, ontem ela te levou a meia hora Depois que eu devolveu Os cabelos em pés Que não vai dar mais Com certeza Eu vou Nossa, ó Meu Deus Vai sim Ah, vai morar onde? Ah, vai morar lá Você vai dar fogo? Você vai com esgoto? Ah, sei lá Eu não sei isso que não Tá doido Vai sim O meu namoro fica como, Fih? Online? Hum, é Não vou namorar online Leva o namoro no coração? É Você já vive em tal o dia inteiro Vai continuar Vai ficar só numa bolha diferente Ah, daí uma vez por mês, né? Lá você vai ter bastante trabalho Tem carvoaria Tem... Cuidar dos bichos Lidar com os bichos Não vou morar no mato Você tá doido, meu? Porque ele já mora no mato aqui, né? Na verdade Mas eu não vou morar mais no mato ainda Mas é muito bom, mãe Então Tu mora na bolha Tu mora no mato Tu mora na bolha Não gosta de mosquito De porco, galinha Mas vai lá Antônio, essa Aqui você vive no mato Na bolha Na verdade, né? Na bolha é caralho, cara Meu Deus Mas você fica direto Com ela do seu lar Tá bom, mãe Tá bom, mãe Por isso que eu quero morar Meio desgraça no mato, cara Mas vai bom, né? Vamos lá, tu quer Nossa, é muito bom Então, lá tem carvoaria Eu já consegui até o emprego Pra você Não, mas é você que vai passar na cara Porque você vai trabalhar na carvoaria Nossa Você vai trabalhar na carvoaria? Ó Ó Ai, que bom Ai, que tudo Não, tinha que me esconder Entrou pra bolha de novo Entrou pra bolha de novo Pô, Antônio Tem que gravar um vídeo do Eu tenho que gravar um vídeo A reação tem que ser boa Não pode ser assim Não pode ser uma reação ruim Tem que ser uma reação boa, entendeu? Com certeza É Paulo, como é que vai ser uma reação ruim Pô, é um negócio legal Uma mudança Mas é É legal pra vocês, né? É legal pra vocês, né? Pra mim, é... Pô, bem legal Vou lá pro mato na casa do caralho Eu vou ficar feliz, né? Claro Claro Você não gostou da Dani A Dani tá lá? Que gostei da Dani Sai fora A mulher só enche o saco Você incomoda Nossa, a Dani vai ver esse vídeo? Ah, que veja Você incomoda, né? Tá, então vamos arrumar outras coisas Tem que ver o que você vai querer levar daqui É O que você vai querer levar daqui? Eu não vou sair daqui Eu não vou Eu não vou A gente vai estar com a caminhoneta Então, tipo, é só as roupas mesmo E o computador, vamos ver se a gente consegue levar Mas não sei se você tá falando Consegue Ai, ai Acho que o computador vai ficar? Vai, vai ficar, aham Então me dá uns 10 mil Quem mandou você não ter notebook? Então me dá uns 10 mil O notebook bota na mochila elétrica Como é que deve ser um bolho aí? Me dá 10 mil reais na mão aqui Agora que eu deixo o computador 10 dias, certo? 10 mil Vamos, começa a arrumar as coisas Tem que ajeitar já Não vai dar tempo Tá, não é verdade nenhum Se faz bem isso, você vai embora, vai Essas roupas você tem pouca coisa, né? Ai, ai Sai do meu quarto Olha a régua Sai do meu quarto Olha aí, ó Deixa eu liguei Deixa eu liguei Deixa eu liguei Ó, já manda mensagem pra tua namorada Não vai dar Ai, se despega Para, Anthony Para, Anthony Para Para, Anthony Vai machucar Vai, 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 é legal Nossa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tu vai junto Vai Sai Para, Anthony Para, Anthony Olha, Anthony Para Vai quebrar a porta Vai quebrar Eu ainda vou ter que ficar com prejuízo da porta ainda Pra sair da casa Vamos, você arruma Sai Sai Vai, 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 vai machucar Sai Olha Vamos Sai do meu quarto, mulher Vamos, Anthony Tem que ir Não vou, não vou Manda mensagem pra tua namorada aqui Não vou mandar mensagem Eu vou morar com ela, então Nossa Vai, manda mensagem pra ela Eu vou morar com ela Tô falando Eu vou morar com ela Eu vou morar com ela, tô avisando Ajeita já as coisas Eu vou mandar uma Calma, vamos na hora Vamos morar com ela Vamos morar com ela Avisa só a volta Eu vou morar com vocês Ai, vai, então fala Só vai aqui Ô, nós podíamos botar o computador dele pra prender dentro Nossa, é verdade Vamos, filho Levanta, filho, ajuda Vamos, Anthony Tem que desmontar Eu tenho que desmontar todas as coisas O Jonathan vai chegar de noite Que é quase tudo O problema é do Jonathan O problema é do Anthony Me deixa em paz Vamos, Anthony Me deixa em paz aqui Vou jogar meu joguinho Vamos, Anthony Não, agora chega Que cheque Anthony, tem que arrumar as coisas pra viagem Ai, eu tô esperando Não é, dá meu fone aqui Eu tô esperando Vamos Ai, meu filho Ai, meu pinto Então vamos, levanta Levanta Ó, todos os tênis também não vai dar pra levar É muito tênis Não, é muito tênis, né? Não Ele nem vai usar tênis Nem vai usar tênis Basta chinelinho e pé no chão Aham E eu consegui já trabalhar Pela semana Ah, vamos lá Vai ter emprego Vai fazer aquela coisa que eu já não tô fazendo antes Fazer carvão Pegar força Não, tá de boa Vou jogar meu joguinho aqui Vamos, Anthony Tem que entregar a casa Tu vai ficar na casa Vamos, Anthony Eu vou Tô falando que eu não vou Vamos, Anthony Anthony, ó Vou te dar cinco minutos pra você arrumar as tuas coisas Não, vamos mandar Então vai buscar a carretinha Daqui a pouco ele sair Cinco minutos Cinco minutos, Anthony Cinco minutos Cinco minutos O que? O que? Tu vai ser Fodinho 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 Coimbra Fica ganhando a molhada É, não foi Eu sou Menino da bolha Muito bom Viu, promessa, Anthony Café Cobradinho, hein? Cobradinho Achando que Ai, meu Deus do céu Não, mas o áudio Agora o áudio Eu vou levar Eu vou levar ele pra Pra fazer caramba Pra ele ver como ele faz Levou um dia lá Dei lá dizer que tu tá morando já Sai o menino da bolha Vamos, Anthony Tem que ir Vamos, menino da bolha Vamos, vamos embora Vamos, menino da bolha Sim, vamos embora Vamos, menino da bolha Vamos, menino da bolha Sai, vóra O menino da bolha Você é bom? Não, sim É isso aí, galera O menino da bolha caiu Que nem pato No lago Desesperou Ai, eu vou morrer Com a minha namorada Ai, a vovó da namorada Vai me socorrer Ai, 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 ai Ai, ai, ai Pá Ó, ó Ó, ó Ó, esse glúteo pesado Nossa O menino da bolha é violento Violento? Cuidado que vai explodir a bolha Se você gostou desse vídeo Arregaça o dedo no like Deixa muito comentário aí Pedindo mais vídeos Com o menino da bolha Deixa mais ideias aí Pra nós também É isso aí, galera É isso aí Por enquanto os vídeos Vão ter que ser assim Fala, gente É o que nós conseguimos É nóis, valeu Tchau 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 Tchau